E aí galera, beleza? Vou fazer uma comparação aqui da diferença que é passar na rua com o escape original e a diferença que é passar com o escape saltando, beleza? Vamos só ver o que vai dar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos ver o jeito que fica, hein? Vamos lá. 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 Aqui no canal, se inscreva, é nóis, também a próxima.